É um mês especial em termos de tratamento, de prevenção ao câncer da próstata. Essa bandeira que eu dei a bandeirada de chegada aqui nas duas corridas hoje, ela vai ser leiloada em algum evento nosso do Instituto, provavelmente na festa de Natal em dezembro. E eu acho que a coisa mais importante, todo homem, por uma certa idade, tem que fazer todos os exames da próstata. Eu já faço há muito tempo, porque eu perdi um par em função de um câncer no intestino. Acho que não tem que ter frescura nessa hora, não. É melhor fazer esse... quanto mais cedo detectar o eventual problema, muito maior a chance de cura. Então, vamos lá, vamos fazer o exame. Arrepia Novembro Azul! Arrepia Novembro Azul!